Como você acha que deveríamos entender Deus? Qual a sua visão de Deus? Não é a visão que o ser humano criou de Deus, que nós acabamos sendo enganados, iludidos pelas lideranças religiosas. Eles manipularam toda a informação divina que chegou na Terra. Confundimos a presença de Deus com alguns seres que eram muito mais evoluídos em tecnologia e conhecimento do que nós, como se eles fossem deuses ou o próprio Deus. E não eram os Anunnaki, já falamos sobre isso algumas vezes. Deus é a energia suprema, nós chamamos do casal criador. É uma consciência, é um casal, são dois seres que estão plenamente manifestando o universo que eles criaram. E eles estão agindo, estão em movimento, agindo ininterruptamente nessa criação. Só que eles estão num nível dimensional muito superior. Não podemos compreender Deus dentro dessa visão religiosa que foi nos passada, porque, com certeza, existe uma mistura aí com as mitologias da presença dos Anunnaki na Terra. Deus seria a consciência suprema, a energia maior, o casal criador, aqueles que tudo manifestaram neste universo. Como deveria ser a nossa relação com Deus? Deveria ser a nossa relação conosco, porque nós somos deuses. Nós somos o prolongamento de Deus na Terra. Quando a gente aprende a se relacionar conosco, nós aprendemos a nos relacionar com Deus e com o casal criador, porque nós temos isso em essência. Então, o segredo está em nós. O segredo da vida e de Deus está dentro de nós. O que podemos fazer quando queremos ajudar alguém? Pedir ajuda a Deus não resolveria? Não. Deus não interfere em absolutamente nada na nossa vida. Nós somos deuses. Então, quando queremos ajudar alguém, nós temos que usar a nossa mente, nossa intenção, nosso pensamento, porque nós temos o poder de interferir na realidade. Então, a fé que alguém superior, ou Deus, ou algum ser vai nos ajudar, tira a responsabilidade da nossa divindade interior. Nós somos capazes de realizar qualquer tipo de intenção criadora dentro desta realidade. Então, quando se diz respeito a ajudar alguém, nós somos capazes de ajudar a todos, inclusive a nós mesmos. Alguém me falou que o eu superior se encontrava no sol. O sol é uma extensão de Deus, o casal criador? Já que inúmeros raios de energia saem do sol em direção à Terra? Não sabemos a relação direta do sol com o casal criador ainda. Mas existe uma relação, sim. Existe uma relação porque o sol é uma tecnologia das 49 raças, assim como a lua e outros astros. Sabemos que existe, sim, uma conexão interdimensional entre o sol e outras realidades. Agora, a frequência do casal criador, especificamente, ou do eu superior, ligada ao sol, ao nosso astro aqui, do primeiro anel, nós não podemos afirmar nada ainda. Mas que existe uma relação, sim, com as frequências superiores, existe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri